Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui. E eu sempre gosto de falar um pouquinho da loja, porque a Nossa Senhora das Maravilhas é um brechó muito especial aqui em Porto Alegre, porque foi o primeiro brechó de luxo. Ele tem a curadoria da Ângela Rolim, a Ângela que tem um olhar muito especial para a moda, e se localiza num lugar show, que é na Galeria Champs-Elysées, que foi uma das primeiras galerias ali no Unhos de Vento, super bacana. Ela fica bem em frente ao Banco Santander, ali na 24, e é um lugar super charmoso. Então fica aqui o convite para vocês, para conhecerem a Nossa Senhora das Maravilhas, porque ali na Nossa Senhora das Maravilhas a gente tem possibilidade de comprar peças muito bacanas, de marcas de luxo, com preços de brechó. E hoje a Ângela fez uma seleção muito especial e muito bacana, agora para esses nossos finais de semana, que normalmente são na praia, aqui no nosso litoral, ou então na serra, e que são perfeitos. Vamos começar por aqui, ó, gente, por esse da Yann von Furstenberg, que vamos contar, né? Pelo amor de Deus, gente, que chemise lindo. E as cores estão perfeitas. Aqui, ó, no nosso manequim, a gente colocou ele solto, porque muita gente gosta de usar solto, eu adoro usar solto. Ele tem essa fenda na lateral, tá? Tem duas fendas na lateral, mas ele pode ser usado com cinto também. Se quiser usar ele como uma saída de praia, colocar por cima do biquíni, do maiô, perfeito. Um da Yann von Furstenberg, a gente sabe, que é para a vida inteira e preço de brechó. E aqui nós colocamos essa bolsinha atravessada. Essa bolsa é uma Dona Karam, tá? Que também é uma marca que eu gosto muito, e ela pode ser usada atravessada, como estava aqui. Ela pode ser usada assim, ou então nós podemos puxar a alcinha e usá-la assim. Uma bolsa super usável, em matelassé, de couro maravilhosa. Bom, falando em bolsa, aqui nós temos uma outra bolsa em matelassé da Capodarte, que é uma marca também super conceituada. E uma bolsa temporal, porque esse modelo de bolsa não sai de moda nunca. Já que estamos falando em acessórios, antes de irmos para as roupas, vou falar dessa aqui, dessa que é uma Jorge Bichoff. Ela é nesse candy aqui, nesse rovinha. Uma bolsa bem estruturadinha. Também eu adoro bolsa assim, estruturada, super quadradinha. Acho que compõe muito bem o visual. E a Ângela nos mandou essa maravilha aqui em piton, super feminino, com esse saltinho 4, que é um salto super confortável. Ele é abertinho atrás, tem esse lacinho na frente, e é um charme. Esse aqui é número 35. Lembrando que as peças de brechó são únicas, só tem uma de cada. Então, quando a gente gosta, já tem que ligar ou entrar no Insta deles e reservar. E nós vamos começar por este aqui, que eu achei maravilhoso. Ele pode ser usado por cima do biquíni, por cima do maiô, ou então com um cinto transpassado. Olha o que é o charme, gente, dessa peça. Isso aqui é tipo uma trama, parece um tricô, uma peça super charmosa, em cores ótimas para a gente usar no verão, e deixa a gente super chique. Bom, aqui nós temos uma outra peça. Esse aqui é um vestido da Vício, que também tem a cara do verão. Ele é feito num liganete, que é aquele tecido geladinho, todo soltinho, com essa fenda frontal, colorido, mistura de estampas, perfeito também para o verão. Este aqui, gente, vocês não têm noção do que ele fica no corpo. Posso dizer para vocês, porque eu experimentei. Ele é um vestido de cedinha, tá? Então, ele fica mais ablusado. Nesse animal print, bem estilizado, um vestido muito lindo. Ele veste super bem. E ele é ótimo agora para Natal em família, final de ano. Aqui nós temos uma peça mais conceitual, que também veste super bem, que tem esses bolsos. ele é num moletinho. Também é ótimo para usar na praia à noite. Essas aqui foram as novidades da semana da Nossa Senhora das Maravilhas. E é claro que eu espero vocês na semana que vem para mostrar um pouquinho mais.